Um pouquinho que eu vou fazer aqui um paralelo. A águia é o único predador que nenhum predador come a carne dela quando ela morre. A águia habita nos mais altos penhascos, onde ninguém vai, nem ser humano pode ir muitas vezes, por causa do rarefeito. Ela consegue ir. A águia voa no voo dos cruzeiros, dos bons, lá em cima. Quando ela vai morrer, ela não quer dar gostinho para o urubu comer a carne dela, porque o urubu, ele é um arco-inimigo. Ela vai voando, vai morrendo, e ela chega lá em cima e ninguém come osso de águia. Você vê na rua osso de cachorro, osso de boi, osso de cavalo, osso de galinha. Você não vê osso de águia, porque a águia não dá gosto para o urubu comer a carne dela. Deus não deu à morte o privilégio de levar os olhos que um dia viu a sua glória, que um dia sentiu a sua glória, que chegou perto da sua glória. Eita! Aleluia! Adore, 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 adore! Pois és, viva a glória! Eita! Abertura